Olá meus queridos, minhas queridas, a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, é a luz do nosso caminho, que ela vem iluminando nossa vida hoje, como esse lampião ilumina as trevas, a palavra de Deus é esse farol que ilumina nossa vida. Senhor, tua palavra é lâmpada para nossos pés, que ela nos guarde dos perigos do caminho, ilumine as trevas de nossa vida, que a tua luz brilhe Senhor, brilhe o nosso coração, a nossa mente, o nosso falar, a nossa casa, a nossa família, que a luz, que a tua palavra ilumine todas as trevas de nossa vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Hoje começamos nosso estudo em Mateus 19, 1 a 15, vamos lá minha gente, quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão, grandes multidões acompanhavam e ali ele realizava curas, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para experimentar, perguntaram, é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, nunca lês que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá sua mulher e os dois, formarão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne, portanto que Deus uniu, o homem não separe, está aqui já uma ordem para nós, está aqui no 6B, olha, portanto que Deus uniu, o homem não separe, ah, mas aquele homem batia na mulher, batia, ah, teve problema, traiu, olha, a separação é como um câncer, uma gangrena, quando não tem jeito aí corta a perna, mas é o último caso, que minha mãe falou, olha, filho, lá na nossa cidade, o rapaz esqueceu de comprar o pão, a mulher separou dele, dois meses casados, que ele esqueceu de comprar o pão, meu Deus do céu, separando um bocado de coisinhas, separa, e me xingou, por causa da mamãe, ah, para com isso. Então, minha gente, a palavra, a lei é essa, não separe, que Deus uniu, ah, mas tem a nulidade, quando a nulidade da igreja, o matrimônio, diz aquele casamento não existiu, não é assim não, não é essa bagunça, separou ontem, juntou hoje, não, não, tem uma história ali, então tem todo um juízo em cima, mas aquele casamento não existiu, a igreja declara nula o que? A nulidade, ah, eu vou anular meu casamento, você está pensando que anular casamento é assim? Anular casamento, não anula casamento não, a nulidade, declara o que? A igreja, esse casamento não existiu, mas é depois de um estudo sério, então continua valendo a lei, e uma casa, começa pelo lustre, vou pendurar esse lustre aqui, mas não tem nem parede, vira o alicerce, vira faz as bases, as exceções vêm depois, é muito importante você entender isso, tá bom? Perguntaram, como então Moisés mandou dar atestado de divórcio, despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Então, Jesus já deu uma, eu gosto da resposta de Jesus, viu? A dureza do vosso coração. E aí, nós vamos já conversar com o nosso querido padre Carlos Lázaro, que vai falar para nós. Por que que Jesus acusa os fariseus de terem coração de pedra, coração duro, padre Carlos? Amados irmãos e irmãs, essa palavra de Jesus é de fato uma palavra muito forte para os fariseus, quando fala, quando se refere à dureza do coração deles. Existe um termo grego, esclerocardian, daí a palavra esclerose, quer dizer rígido, resistente. O coração com esclerose, com rigidez, petrificado. Essa crítica de Jesus é justamente porque eles resistem à novidade que o Senhor traz em sua palavra. Por causa da dureza dos vossos corações. Sem falar também que nessa mesma passagem, ou palavra do Evangelho de São Mateus, aqui eles remetem a uma lei, só que Jesus vai muito antes. Porque Moisés escreveu, porque Moisés orientou e Jesus disse, mas no início do mundo, lá na criação foi diferente. Isso para dizer que no próprio judaísmo, a lei, quanto mais antiga, mais ela tem autoridade. Então Jesus fala, foi por causa da dureza dos vossos corações, disse o Senhor. E relacionado a isso, um coração que foi petrificado, que não tem dinâmica na leitura e no entendimento da palavra de Deus, da lei de Deus, é por isso que o profeta Ezequiel nos fala, lá no capítulo 36, no versículo 25. Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa é a promessa do Senhor. Esse coração duro, criticado ali por Jesus em relação aos fariseus, muitas vezes também é o nosso coração. Deixemos, pois, que Deus, na força do seu Espírito Santo, sempre nos conceda um coração que ame, um coração humano, um coração aberto. Muito obrigado, Padre Carlos. Sua explicação iluminou a nossa incompreensão. A conversa continua aqui de Jesus, olha. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher, fora o caso de uma união ilícita, olha só que coisa mais linda, se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe, se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu, nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno. Outros foram feitos eunucos por mão humana. Outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Naquele momento, levaram crianças a Jesus, para que quem pusesse as mãos sobre elas, fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as arrepreenderam. Jesus disse, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Porque as pessoas assim, é que pertence o reino dos céus. Depois de impor as mãos sobre elas, ele partiu dali. Aqui tem uma ordem. Deixai as crianças e não impeçais de virem a mim. Ah, o padre falou da igreja, essa criança não tem filho, não. Não tem pai, não. É assim que fala, padre. Essa criança que não tem pai, não. Dá aquela bronca, né? E o pai nunca vai levar na igreja. Leva na igreja, sim. Jesus falou, não impeçais. Nenhum padre pode impedir. Agora, você vai deixar a criança subir em cima do altar? Pelo amor de Jesus também, né? Vai deixar a criança subir na cruz? Fazer gangorra na estola do padre? Fazer balanço? Aí também não, né? Tem pai também que fica lá. Ah, não. Ué, tem que saber. Olha, queria dar um exemplo. Como é que chama a Magda Yushikawa? É a Magda, como é que chama o marido dela? O André. Eles têm um aninho. É lindo ver quando chega na missa. Ela fala assim, Jesus. Ela bate palminha. Jesus. Jesus. Na hora da consagração. E eu já vi várias vezes a Magda e o André da Comunidade da Criança Nova. Aquele cabeludo. Ele fala pra ela assim, é Jesus. Ela ora e ela bate palminha. Um aninho e meio. Porque ela sabe que é Jesus. Então, você pai, você mãe, tem que falar também pra criança. Olha lá. Agora Jesus tá ali, ó. Olha lá Jesus, olha. Olha Jesus. Então, essa criancinha, quando o padre eleva Jesus, ela bate palma. E ela fala, Jesus. Jesus. Então, não em pensais. Nenhum padre pode proibir as crianças de ir pra igreja. Você pode ajudar, deixar ela subir no altar, deixar ela pegar o carro, sair correndo. Só falta isso acontecer às vezes. Deus abençoe você. Leve as suas crianças pra igreja. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Canção Nova Assine já.